A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil têm um aviso muito importante para todos os seus clientes, ou seja, para a grande maioria dos brasileiros, são os dois principais bancos públicos do Brasil com atuação nacional, e a grande maioria dos brasileiros, pessoas que recebem aposentadoria, benefícios sociais, pessoas que recebem também, que são funcionários públicos, pessoas que fazem seus financiamentos imobiliários, enfim, a grande maioria dos brasileiros são clientes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, e os dois bancos estão fazendo, fizeram, na verdade, um comunicado oficial urgente para todos os clientes. Eu estou aqui com a notícia, estou aqui com os comunicados, prestem bastante atenção, porque esse vídeo é para você e é importantíssimo você entender esse comunicado. Vamos lá, Caixa Econômica Federal, vou ler aqui para vocês. E o Banco do Brasil anunciaram um comunicado importante que promete revolucionar a maneira como os brasileiros realizam as suas transações financeiras. Em um movimento inovador, as duas instituições realizaram as primeiras transferências utilizando o DREX, que é a nova moeda digital nacional desenvolvida pelo Banco Central. Essa iniciativa visa modernizar o sistema financeiro do país, oferecendo mais agilidade e segurança nas transações. O que é esse DREX? O que é o PIX? O que o PIX tem a ver com isso? São as mesmas coisas? Espera aí que eu vou explicar para vocês. O DREX representa uma nova era no sistema financeiro no Brasil. Trata-se de uma versão digital do Real, emitida e regulada pelo Banco Central, que permitirá transações financeiras como compras, pagamentos e recebimentos de forma totalmente digital. A presidente do Banco do Brasil, a Taciana Medeiros, destacou que com o DREX é um passo importante em direção a um sistema financeiro mais eficiente, melhorando os serviços bancários com a adoção de tecnologia blockchain e a tokenização. A Caixa Econômica Federal também demonstrou entusiasmo com os resultados positivos das primeiras transações e está ansiosa para explorar ainda mais o potencial das moedas digitais e das transações ágeis. Já existem outras moedas digitais no mundo, por exemplo, como o Bitcoin e tal. E agora o Brasil, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica estão lançando oficialmente a moeda digital do Brasil, que se chama DREX. É o Real de forma digital, não é o dinheiro daquela forma que a gente conhecia. É uma nova era, como eu li para vocês, no sistema financeiro no Brasil. E calma que eu vou te explicar o que isso significa, o que isso vai impactar na vida de cada um de nós, na vida de vocês. A Caixa Econômica Federal também demonstrou entusiasmo com os resultados positivos, como eu disse, nas primeiras transações e quer explorar cada vez mais essas transações mais ágeis. Segundo Maria Rita Serrano, que é a ex-presidente da Caixa, a expectativa é que a chegada do DREX melhore e barateie os serviços financeiros, tornando possível, por exemplo, a realização de financiamentos imobiliários em questão de horas. Olha só que bacana. Quais vão ser os impactos na vida dos brasileiros? A introdução do DREX trará impactos significativos, tanto para empresas quanto para consumidores. Para as empresas, essa nova tecnologia deverá estimular a criação de novos modelos de negócio e serviço, aproveitando as vantagens tecnológicas do ambiente digital. No caso das pessoas físicas, o DREX permitirá o acesso a novos serviços financeiros que estão em desenvolvimento como contas digitais, aplicativos e também plataformas de pagamento. Um dos grandes diferenciais do DREX em relação ao PIX, por exemplo, é que enquanto um PIX é um meio de pagamento, o DREX será a própria moeda em forma digital. Isso significa que um DREX equivale a um real, facilitando a transação para o ambiente digital sem a necessidade de conversões complexas. Além disso, a moeda digital poderá ser transferida via PIX, mantendo a praticidade que todos os brasileiros já conheçam. Manda aqui nos comentários. Você utiliza muito o PIX? O PIX foi uma revolução, né gente? Foi um negócio assim, além de ser gratuito, fazer as transações que demoravam horas e às vezes até dias para serem compensadas em questão de segundos ou menos, de forma instantânea, foi um grande avanço. Os projetos e desafios para o futuro da Caixa do Banco do Brasil. E é claro que os dois principais bancos do Brasil, tendo êxito com a moeda digital, com o real digital, todos os bancos, sistema financeiro como um todo aqui no Brasil, vai pegar carona e a gente vai ser beneficiado com isso. A Caixa e o Banco do Brasil estão trabalhando em projetos para viabilizar soluções de pagamento offline, permitindo que transações financeiras sejam realizadas mesmo sem acesso à internet. Olha só que legal, isso é um avanço interessante. A gente sabe que na hora de fazer um PIX, se a internet está ruim, se está sem internet, a gente passa um aperto, sem contar aquelas regiões que têm pouco acesso ou nenhum acesso à internet. De repente você está no interior ali, você contratou ali um pedreiro, uma pessoa para fazer um serviço para você, ou você tem que pagar no dinheiro ou então você tem que ir até a agência bancária ou até uma região que tem internet para fazer o pagamento e agora essa evolução vai permitir que você consiga fazer as suas transações, que você consiga fazer os pagamentos, mesmo em regiões sem acesso à internet. Essa iniciativa é especialmente importante para localidades remotas no Brasil, onde a conectividade é ilimitada. Eu falei aqui, é limitada, né? Eu falei aqui no caso de um interior e tal, mas a gente sabe que o Brasil é um país continental, existem tribos indígenas, por exemplo, sem acesso à internet, que essa moeda digital pode facilitar a vida dessas pessoas. Enfim, é um avanço que vai facilitar demais a vida de todo mundo. Um exemplo prático citado pela Caixa é o recebimento de vouchers pelos beneficiários do Bolsa Família sem a necessidade para se deslocarem até as áreas urbanas. Olha só, vai beneficiar também aquelas pessoas que recebem benefícios sociais que moram em lugares com dificuldade de acesso à internet ou então aquelas pessoas que precisam deslocar até uma agência bancária. Em parceria com empresas tecnológicas, a Caixa e o Banco do Brasil estão desenvolvendo sistemas que vão permitir esses pagamentos offline, assegurando que todos os brasileiros, independentemente de onde eles estejam, possam usufruir das vantagens da moeda digital. O Banco do Brasil, por exemplo, está colaborando com uma empresa alemã, não vou falar o nome aqui que é alemão, óbvio, mas já implementou soluções semelhantes em outros países, como a moeda digital do Banco Central de Gana. Então, é uma empresa alemã especializada em questão de criação de moedas digitais que atua em outros países do mundo, que está criando essa moeda e essa forma do Banco do Brasil entrar nesse meio. Embora ainda não haja uma data específica para o lançamento oficial do DREX, a expectativa é muito grande. O Banco Central coordena o projeto piloto e vai avaliar os casos de usos trazidos pelos bancos para garantir que a implementação seja segura e também eficiente. Então, gente, não sei se você já ouviu falar do DREX, provavelmente sim, se você ouviu falar, manda aqui nos comentários. Se não ouviu falar, você aprendeu um pouquinho mais sobre ele. É um novo, vai revolucionar assim como o PIX revolucionou. É um novo momento no sistema financeiro no Brasil que vai facilitar muito a vida de todas as pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas que ficam resistentes, assim como no PIX, várias pessoas falaram que não era seguro e tal. Sempre assim, quando surge uma novidade tecnológica, a galera dá uma resistida, fica ali com o pé atrás, mas depois não tem como não se envolver com a tecnologia. Gente, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!